Olá querido devoto, querida devota de Nossa Senhora Aparecida Que alegria tê-los conosco mais uma vez Para esse nosso lindo momento de oração O ofício de Nossa Senhora E nós queremos agradecer pela participação Que ele fez aqui conosco Padre Paulinho, nosso querido confrade Que esteve rezando ao longo desses últimos fins de semana aqui conosco Que alegria tê-lo fazendo essa versão tão bonita, tão sertaneja Do ofício de Nossa Senhora Agradecemos também ao Senhor Laciudo Ao Igor da Banda Aparecida Aos nossos cantores do Santuário E agradecemos também a presença dela Nossa querida Ludmila Barbosa Que uma vez mais irá colocar as intenções Para esse nosso momento de oração Olá pra você que está acompanhando o ofício de Nossa Senhora Momento de encontro, de devoção Momento de colocarmos nossas intenções no coração da Mãe Aparecida É onde todos nós queremos estar Participe conosco, coloque suas intenções E reze e cante essa bela devoção Deus vos salve Virgem filha de Deus Pai Deus vos salve Virgem Mãe de Deus Filho Deus vos salve Virgem Esposa do Divino Espírito Santo Deus vos salve Sacrário vivo da Santíssima Trindade Agora lábios meus Dizem anunciar Os grandes louvores A Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho e ao Amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Deus vos salve Virgem Senhora do Mundo Rainha dos céus E das Virgens Virgem Estrela da manhã Deus vos salve Cheia De graça divina Vamos a emoção Ai pressa Senhora Em favor do mundo Pois nos reconhece Como defensora Deus vos nomeou Desde a eternidade Para a Mãe do Perno Com o qual criou Terra, mar e céus E vos escolheu Quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo Morada lhe deu Ouvir Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Busca amores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Onde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por comecer Do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor E com o Pai O Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Lembrando que você também pode deixar as suas intenções pelo Youtube do Santuário Nacional A Thais Juriti deixou também as suas intenções pelas redes sociais e ela pede a Nossa Senhora pela sua visão Ela está com dificuldades para enxergar e ela pede forças para trabalhar, pois a cada dia precisa se reinventar com essa falta da visão com essa falta da visão Glória seja ao Pai Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Amém Deus no salve mesa Para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Antes que nascida Postes virgem santa Nuvem triditoso Te ama concebida Sois mãe criadora Dos fortais viventes Sois dos santos morta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A Virgem a criou Deus no Espírito Santo E todas as suas obras Com elas ornou Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os amores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Onde Senhor em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus Pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por comecer Do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Em Guarapuava No Paraná A Eliane Aparecida Pede oração Pela sua família Pelos filhos E também Pelo fim da pandemia Para que possamos Passar logo Essa etapa É o nosso desejo É o nosso pedido Estamos com saudade Tenho certeza Que você está com saudade Também De visitar A casa da mãe Rezemos Para que passe logo Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Ele é um só Deus Sem pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Trono Do grão Salomão Arca do conserto Velo de geleão Viz do céu glória Sansão da visão Favor de sanção Por excente para A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vós livrou Da culpa original De nenhum pecado Pai vós sinal Vós que habitais Lá nessas alturas Entendis vosso trono Sobre as nuvens puras Ouve mãe de Deus Minha oração Toque vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Onde Senhor Em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho Perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por comecer Do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Em Andradas Minas Gerais O Alexandre Vicentim Colocando as suas intenções Pedindo por Mateus E toda a sua família E ele diz que o aplicativo Aparecido é uma bênção Pois ele está na sua oficina De trabalho Acompanhando todas as celebrações Que bom Tudo é feito pra você Rezemos pelas suas intenções Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Ele é um só Deus Em pessoas Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade Tempo A alegria dos anjos Da pureza Exemplo E alegrais os tristes Com vossa Com vossa clemência Porto de deleite Palma da paciência Sois terra Sois terra bendita E sacerdotal Sois de a castidade Símbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual milho cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vossa senhora Entre as criaturas Ouvi mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho Perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pouco mecer Do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor E com o Pai O Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Acolhendo agora Suas intenções A Marister Moura Enviou mensagem Pelo Youtube E ela pede Por toda a sua família Em especial Para os seus netos E ela também pede Que Nossa Senhora Olhe Por aqueles Que estão esperando Uma vaga De cirurgia Na fila do SUS E nós rezamos E nós rezamos Por você Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus nos salve Cidade de torres Guarnecida Te dave com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abrazada Do dragão a força Foi por vós postrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Vós que alentastes O sumo Davi Do Egito O curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria Dolodeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mágula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Teus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Onde Senhor Em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por mecer do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor E com o Pai Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém A Maria auxiliadora Em Piquete No interior de São Paulo Rezando conosco Ela pede pelos seus filhos Rafael e Raíssa Por todos que lutam Contra a Covid Também pede que Nossa Senhora Livre os jovens De todos os vícios Nós pedimos também Pela nossa juventude Jovens de Maria E também pelas crianças Os devotos mirins Rezemos Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve relógio Que andando atrasado Serviu de sinal Ao Verbo encarnado Para que o homem suma Assuma as alturas Desce Deus dos céus Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Esplandece a Virgem Dando ao sol cobiça Sois teiro formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Aos cegos errados Vós alubiais Dizestes nascer Sou tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouvir Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Onde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pouco-me ser Do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor E com o Pai O Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém A Geni da Silva Em Bauru, São Paulo Também deixou As suas intenções Ela que é representante Da família dos devotos Ela pede que Nossa Senhora Conceda muita vida A ela Para que ela possa Evangelizar Levar a Capelinha Missionária Aos lugares que precisam Ela também pede Pelos Missionários Redentoristas Pela Rádio e TV Aparecida E também todos os colaboradores Obrigada pelo seu carinho Obrigada pela sua partilha E fique sempre conosco Participando da família dos devotos Rogai a Deus Rogai a Deus Virgem Nos converta Que a sua ira A parte de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Com vosso valor Glória seja ao Pai E ao Filho Amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sempre Amém Deus nos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência De estrelas coroada Vós sobre os anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estás de ouro ornada Por vós Mãe da graça Mereçamos ver Adeus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro porto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa E porta que estás Para o céu aberta É olho derramado Virgem vosso nome E os vossos servos Vos há sempre amado Ouve Mãe de Deus Minha hora é sano Toque vosso peito Os calores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Onde Senhor em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me De vosso amado Filho Perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por comecer do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor E com o Pai O Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Querido irmão Querida irmã Vamos agora voltar O nosso olhar Para a Mãe de Jesus E nossa Mãe E juntos cantar O nosso oferecimento Húmildes Oferecemos A voz Virgem Pia Estas orações Porque em nossa guia Na desforça Adiante E na agonia Voz nos animês Oh doce Maria Amém Obrigada por ter ficado conosco Nesse momento oracional Agora é o nosso compromisso Tornar Nossa Senhora conhecida E amada E a você que faz parte da família Dos devotos Nosso muito obrigada Você já tem esse compromisso A você que não faz Nos ajude Ligue 0300 210 Ou acesse Família Dos devotos Ponto com Estivemos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém